O problema é esse não, é o cara fazer mudança com a menina, um correio, dinheiro meu, isso aí, pô. Ferralho. Aqui, ó. É isso aí. Ainda pararam na porta da minha casa. Aqui. Eu cozinhei pra ele tirar. Olha só, gente, que bonita. O Sedex fazendo mudança. É, olha só que legal. Já não basta a Dilma usar os correios pra fazer a campanha política? Olha que legal. Isso, filho. Gostou lá o pessoal pegando? Gostei. Ainda pararam na frente da casa dos outros, causa o maior transtorno. Aqui, ó. É essa placa aqui, ó. Ó. Correios, governador Valadares. Em Varginha, Minas Gerais. Em Varginha, Minas Gerais. Sábado. Falando transtorno na rua dos outros. Tive que buzinar pra sair da porta da minha casa. Fazendo mudança, olha lá, ó. É isso aí, ó. Fazendo mudança. É, a Dilma. Com o meu dinheiro. No poder. Face, flowique. Uhul. 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 Obrigado.